Agora nós vamos ter a impressão de como é que é o ronco do escapamento de fora do veículo Acabei de guardar ele, eu vou ligar ele agora e vou dar umas aceleradas Pra vocês terem uma noção de como é que é o escapamento do zoom tube De quem tá lá de fora, de quem tá aí Vamos lá galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá galera, esse é o momento do clube com o Capetinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá